De uma maneira, eu quebrei a perna e aproveitei e falei que eu vou aproveitar essa benção aqui e já vou, já sai, já que eu ia ter que ficar cinco meses parado, cinco, seis meses, que eu fraturei tíbia e fibra. Caralho. Cara, foi no jogo isso? Treino, Rafael, goleiro, ficar no Atlético, caiu em cima da minha perna. Caraca. E ali eu aproveitei e falei, cara, já que eu vou ficar parado, já vou me ver como ex-jogador. Você tinha quantos anos, Tinga? Eu tinha 37, tô com 43. Até a minha aposentadoria, cara, eu fiz assim, eu tinha tanto medo de parar de jogar que eu tentei me preparar ao máximo, assim. E mesmo assim, tu dói. É tipo assim, é igual alguém vir te dar um tapa nas costas agora e eu te avisar, o cara vai te dar um tapa. Tu vai, no mínimo, endurecer a palheta, né? Sim, sim. Agora, se eu não te avisar, tomar um tapa. Então, por mais que tu te prepare pra parar, tu sente igual. Mas eu me preparei assim, eu criei métodos pra mim, assim, pra parar de jogar, né? E a lesão me ajudou muito nisso, né? Então, assim... Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar que a lesão ajudou, né? É, pra mim foi uma oportunidade. Quando eu machuquei, indo na ambulância pro hospital, eu tava com o Charlinho, fisioterapeuta, agora ele tá no Santos, e eu já falei pra ele, ó, cara, eu não vou jogar mais, não vou jogar mais. E foi interessante porque tava acabando meu contrato, faltava seis meses pra acabar meu contrato, e eu machuquei. Então, pela lei, o clube é obrigado a renovar comigo, né? Quando eu recuperei, o clube tinha que renovar comigo, no mínimo, mais um ano, pelo mesmo valor, né? Pelas leis normais, trabalhistas. E eu sabia que o clube, eu tô com 37 anos, já correndo na subida, já tava me arrastando, ainda voltando de uma fratura. Eu não ia conseguir entregar, né? E eu senti que o clube tava, assim, né, pô, vou ter que renovar com o cara por obrigação. E eu fui no presidente e falei, ó, presidente, eu não quero mais jogar, eu quero ir embora pra casa. Eu tava ainda tratando, fazendo fisioterapia. Era janeirão, assim, eu queria ficar na praia no Rio Grande do Sul, eu quero ir embora pra casa. Ah, ele veio lá com o supervisor, né, porque era o BNC, eu fui lá, ó, cara, nós temos que renovar o contrato contigo e tal, tal. E eu ia perder um baita de dinheiro, meu contrato era muito bom no Cruzeiro, foi o último grande contrato que eu fiz. E eu falei, não, mas eu não quero mais, cara. Como todo mundo desconfia de todo mundo no futebol, né? Tipo, pô, esse cara vai embora e vai... Vai me fuder depois. Vai falar que não queria renovar, metendo tudo com um processo trabalhista. Isso, e tu ganha todo o teu contrato, né? Tu ganha todo o meu contrato nos últimos três anos que eu tinha feito. E eu peguei, não, mas eu quero ir. Ah, tu vai ter que fazer um documento teu, por aí. Eu falei, faz aí que eu nunca fiz, né? Faz o modelo que eu copio e assino. E eles fizeram o modelo. E eu assinei e tal, eles me deram uma cópia, eu mostrei pro meu empresário e falou, cara, tu assinou isso aí, mas se tu quiser isso aí não vale nada. Eu falei, não. O seu problema ficou bolado, não? É, ficou, né? Ficou, mas eu tinha, primeiro que eu tinha uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro. O Cruzeiro participou do momento mais difícil da minha vida, que é a aposentadoria de um jogador. Eu sonhava em ser campeão brasileiro, depois de ter perdido pro Corinthians, e eu consegui ser bicampeão no Cruzeiro. Então, assim, eu cheguei com 34 anos, num belo contrato até os 37. O Cruzeiro não devia nada pra mim. Até eu que devia, mas jogar um pouco mais no Cruzeiro. E ainda acabei machucando. E eu fiz aquilo, e foi engraçado que eu fiz aquele documento, e eu fui no meu prédio, e chegou a noite, tocou meu interfone, e um advogado, tinha um advogado que morava no meu prédio, né, era um dos três advogados do clube, e ele me ligou lá no interfone, e ele falou com o meu, ó, eu fiquei sabendo que tu assinou lá o meu documento, mas tu olha só, cara, se tu quiser entrar na justiça aí tu ganha todo o teu contrato. Falei, cara, isso deve ser pegadinha, o cara quer saber se eu vou meter, né, advogado do clube. Falei, não, não, cara, pode ficar tranquilo, é isso que eu quero mesmo, o clube não me deve nada, eu que devo muito ao Cruzeiro, eu quero parar e tal, tal. E assim, parei de jogar no Cruzeiro, abrindo mão de mais um contrato, mas eu achava que era justo, e aí passou dois anos depois, o presidente me ligou pra ser dirigente em 2017, eu aceitei, fui, a gente acabou tendo sucesso, né, que no Brasil o sucesso é ser primeiro, né. É ganhar. O segundo é problema, então, a gente acabou sendo campeão da Copa do Brasil em 2017, mas aí eu vi que não era o que eu acreditava em termos de, né, porque eu falava isso às vezes com o presidente, o presidente, quer fazer, faz, né, o dinheiro não é meu, mas eu tento cuidar como se fosse meu, eu cuido mais do dinheiro dos outros que do meu, o meu de vez em quando eu gasto, aí faço umas merda aí, mas dos outros a gente não guarda mais, então. E aí eu via que os números assim, não, não, não. Já tava esquisito naquela época que você tava. É, não tinha sacanagem, isso não tinha, né, o que eu sentia é que a conta não ia fechar de alguma forma. E o futebol tá ficando caro, né, e são poucos times que tem condição de pagar o que... É, e hoje em dia a preocupação com a dívida tem crescido, assim, tipo, as torcidas se preocupam, a mídia se preocupa mais e tal, sobre a questão de você controlar o dinheiro do clube. Exato, entendeu? E como eu, quando eu aceitei trabalhar, a primeira coisa que eu falei, ó, eu aceito, mas eu não quero participar de contrato, eu não quero discutir valor com o jogador, não quero saber quanto eles vão ganhar e tal, tal, o que tu quiser falar comigo. Quando ele vinha de vez em quando falar alguma coisa de dinheiro comigo, eu falava, cara, eu acho que esses números aí, e não é porque eu não tive esses números, porque eu ganhei muito bem, cada um ganha muito bem nessa época. Eu não aceito muito esse negócio de, ah, que agora os caras estão ganhando e nós não ganhamos. Cara, todo mundo ganhou bem nessa época. Na época, há 10 anos atrás, os caras ganhavam 100 mil, o apartamento era 200 mil. Hoje os caras ganham 1 milhão, o apartamento era 2 milhões. O carro era 30, era 40, hoje o carro é 500. Então, todo mundo ganha bem na sua época. Cada um cuida do jeito que tem que cuidar, né? Sempre digo, o que faz a diferença não, é o que se ganha, é o que se gasta, né? É. Como você gasta e quanto. Então, ali eu virei dirigente ali, mas aí dali eu falei, cara, não é pra mim assim. Não é porque quando a gente atrasava os jogadores... Atrasar salário é... Sempre atrasa. Era como se eu estivesse devendo pros caras. Cara, a única coisa que eu tenho pavor é dever, cara. A gente que vem assim da comunidade, as pessoas mais simples são as que menos deixam de pagar, né? Elas pagam. Porque a única coisa que tem o pobre, a única coisa que ele tem é o nome dele, né? Ele não tem bem, não tem patrimônio, ele tem o nome dele. Se ele não pagar na esquina ali, que já não tinha nem documento, aí vai lá no João lá pegar um pão. Ô, João, vou pegar um pão, a mãe depois paga aí. Cara, se eu não voltar lá no João e não pagar o pão, já era. Daqui uma semana eu vou ter fome e não vou pegar lá. Não precisava nem documento. Então, eu fui criado assim. Então, pá, quando o jogador vinha em mim, pô, Tinga, não pagaram, não sei o que. Cara, aquilo ali parecia que eu tava devendo pro cara. Falei, ah, não quero viver isso pra mim. E treinador eu nunca quis ser primeiro, porque eu sempre quis conviver com a minha família. Né? E treinador, tu não pode ir. Vai ter uma rotina pior até que... É pior, e eu acho que quase todos os treinadores, pelos que eu conheci aqui no Brasil... Por exemplo, eu moro no Sul, né? Eu, se eu fosse trabalhar em São Paulo como treinador, eu não poderia me mudar com meus filhos e com a minha mulher. Mudar a aula, mudar tudo. Se eu chego aqui, tomo cinco porradas... É, já tá demitido, volta. Eu já tenho que voltar pra escola lá. Então, assim, normalmente o treinador, ele vive muito sozinho. Né? E eu não queria isso pra mim, né? Então, assim, até acho que eu poderia ser treinador, pela relação que eu tive sempre com os jogadores, por entender pouco de futebol. Eu sempre fui curioso com os treinadores, e eu não aceitava aquele negócio de treinador entrar chutando tudo e falar não podemos tomar gol, não podemos tomar gol. Eu falava, por que a gente não pode tomar gol? Quero saber onde é que tá a brecha, o erro, né? Que muitos não sabem nem explicar, né? Não podemos tomar gol. Tá, cara, onde é que tá o erro? A gente tá marcando individual? Ah, o Jona, me dá o LS, não constrói. Eu sempre fui questionador, assim, né? Então, eu aprendi muito. Quem questiona, eu tenho a chance de aprender. Eu acho que eu poderia ser treinador, sim. Sempre tive uma relação muito boa de liderança, né? Eu nunca quis ser capitão, mas sempre fui da prefeitura, né? Todo time tem a prefeitura ali, e os caras acham que, às vezes, é o faixa que manda, e, às vezes, na maioria, não é assim, né? Eu sempre fiz parte da prefeitura, de todos os times. Desde novo, eu sempre fui muito chato, assim, de... Desde a época de Grêmio, quando o Zinho era capitão, e eu tava ali em volta, eu queria saber, tá, mas por que eu fazia isso aí e tal? E ele sabia que eu tinha, a molecada era comigo, né? Então, quando eles queriam fazer um movimento com a molecada, vinha em mim, ó, meu, pô, os guris tem que... Então, eu sempre tava envolvido, assim, na prefeitura, né? Todo time tem uma prefeitura ali que é... Então, eu acho que eu poderia ser treinador, assim, com a relação que eu tive com o jogador, mas como eu quero viver com a minha família, não quero ficar morando sozinho, eu preferi sair do futebol.